Salve rapaziada, a Bawebe aqui, trazendo a vocês mais um vídeo, dessa vez isso é uma reação de batalha, mas antes de começar a reação, vou fazer uma indicação pra vocês, pra quem não sabe tem uma marca de roupa chamada Tafu, ela fortalece não sou eu, mas também o canal, vou deixar o arroba deles aí embaixo pra vocês darem uma moral, curte umas fotos, segue os mano, enfim, vai lá que a Tafu é braba, e além de ajudar se você tiver interesse em comprar uma peita deles que você gostou, compra mesmo e utiliza o cupom de desconto BAWEB, tudo maiúsculo, que vocês vão ganhar 15% de desconto, mais frete grátis pra todo o Brasil. Aproveita que a Tafu é muito foda. Bem, batalha de hoje é uma batalha que o cara me pediu por muito tempo já, eu nem lembro o nome do cara agora, peço perdão, mas era sempre o mesmo cara, porque eu lembro da foto do perfil do YouTube ali, que a batalha no caso é Zen vs TheJap, e cara, essa batalha eu acho que eu já cheguei a ver, mas faz muito tempo, mano, você pode ver que o título foi 2015, eu acho que foi mais ou menos nessa época realmente que eu vi essa batalha, faz uns anos aí que eu assisti, então vai ser legal reassistir ela, eu não lembro de nada, inclusive. Sem mais delongas, 3, 2, 1... E eu vou fazer valer a pena cada grito, até cada barulho, cê sabe que o rap que eu canto é por amor, não por entulho, orgulho, eu enterrei há muito tempo, meu mano no templo da vida, cê sabe não tô, é só vagando, eu tô no mundo. Só que não é só pra fazer peso, é pra bater, pra apanhar, pra chorar, mas não tô ileso, tô pra gladiar, tô pra ver o que a vida me aguarda, tô pra ver quem fala merda, rap com certeza já propaga, fura igual a daga, pode ser no raga, só não pode abrir a boca pra botar água, ou então do bob a camisa, hip hop é minha brisa, rap, reggae, raga com certeza é mais que vida, sina, chacina, cantina é bom. Só que bem melhor é fazer rima, pra curtir o som, a chuva tá querendo o mesmo peso, a minha lombra, quando a gota cai eu supo, finge que é uma onda, só que os cana pode passar, não faz bunda, fica aqui de boa, sem beber, curto minha lombra, minha viagem é pura, certeza não tem nem censura, eu quero fazer rap e acabar com tudo que é bura. 45 segundos de resposta, MC D, há muito barulho aí, ó. Quebrou. Pra moer, pra moer, pra moer, pra moer. Morou. Só abrindo os post-it pra você ver. No heavy cê vai na onda, falou surfistão, mas as vezes o surfista cai aqui no tubarão. Uou! Fale afogado, pelo menos mano cê vai ser decapitado. Aí irmão, manda uma rima que presta, você veio batalhar ou você veio fazer palestra? Uou! Cê tá ligado que minha rima é a chave mestra? Então moleque doido, não se arrependa, agora no seu creme atravessa uma chave de fenda. Uou! Mas é com violência, é rap de essência que propaga consciência na letra, mas aqui é treta. Então eu mando o Z pra dar um beijinho na boca do capeta. Uou! Cê viu como é batalha? Cê viu como o moleque trabalha? Então chegou aqui e abacalha. Mas aí irmão, o bagulho fica bonito e agora no segundo prato vai ficar esquecido. Uou! Arreina humildade, barulho pra batalha! Fala da hora, mano, tem que utilizar o barulho. Ei, sei, que acho que no primeiro round. Tem que ter o primeiro round. Tem que botar ele. Tá claro, você bota, mano. Vai perguntar? Vai no chato. Ele é o primeiro, mano. Demarou. Bora aí. A boe é? 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 Ho! 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 E eu sei que no segundo cê vai apontar meus erros Mas eu só vou fazer uma oração no seu enterro Cê tá ligado que aqui eu viro padre Porra, a galera morreu, mas um cabeça de bagre Gente, vai pro céu, cê vê como o freestyle do DJ que é cruel Mas irmão, não é nada pessoal É que aqui eu atinjo o lado espiritual E é transcendental, o bagulho é surreal Cê tá ligado que no seu rabo eu vou botar sal Cê tá ligado, entendeu aí a vibe galera É porque você é um pássaro, é que você é o alvo Cê tá ligado, vai ficar preocupado, vai ficar calvo E tô te causar essa careca Cê tá ligado que eu represento essa reca Vai jogar peteca, cadê o meleca Não veio filmar, mas essa aqui que é uma meleca Eca, tudo também não é uma bosta Cê tá ligado, assume que do meu frio você gosta Vem fazer palestra, tu veio pra batalhar Eu rimo só pra me expressar e tu canta pra impressionar É, beijo no capeta, esse é teu argumento Tubarão foda na água, olha pro chão aqui é cimento Abre o teu olho pra ver quem cê tá enfrentando Cê quer mesmo jogar só uma tela no meu rabo Cê abre o seu, já falou que eu sou um pássaro Isso é um duelo, na sua frente tem um bárbaro Com certeza pode até mandar lá pro inferno O papo é reto, o verso clássico e ao mesmo tempo que é moderno E no seu colar já tem um besouro Na pele nunca tem nada, meu pensamento tem ouro, tem cobre A rima nobre, certeza que é meu cofre Quanto eu te bato, tá parado, tua mente já corre O que que você tá fazendo, pegando no seu cordão Querendo chamar a atenção, é falta de informação Na sua vez cê viu que eu fiquei parado Na sua eu tô rimando, tu dançou, tá preocupado Olha pro relógio, certeza acabou seu tempo Abriu a boca pra batalhar, não tinha nenhum argumento Terceiro! 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 Caralho! Eu pensei que eu tinha pedido um ímpar Terceiro! 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 Ter Isso que eu diria, conta suas piadas, eu canto rap, ideologia, apologia Pra quê? Tu quer falar suas gracinha, quem curte rap me escuta e quem grita pra piadinha Ele rimava tranquilão, comigo ele se empolga, mas aí pela saco comigo você não folga É desse jeito mano, cê fica preocupado, por isso que aqui você vai ficando exaltado Contra os outros cara, você rima tranquilo, mas comigo se empolga que sabe cão no vacilo Você tá ligado, hoje é o teu último suspiro Nunca te vacila, tu gosta de aparecer, claro que tu, eu me animo, dá vontade de bater Tu curtir o rap, eu te mostro minha ferramenta Mas aí não vai ganhar com esse argumento fraco, cê não quer aparecer, bota a cabeça num buraco Mas é desse jeito, eu quero reconhecimento e eu vou espalhar no Brasil o meu talento Também quero reconhecimento e quero aparecer, mas não apareço com a piadinha, apareço é com o que dizer Fala teu negócio, no meu nome do Camargão, aponta o dedo que volta o teu braço sem tua mão Olha só, batalhando comigo, cê é vice, tenho o que dizer, não isso é disse Que disse, disse, me disse, aqui eu travei um pouco, mas vai escutar meu rap, cê vai ver que é um som louco Claro que eu vou ver que teu rap é um som louco, vou falar era bom antes, hoje em dia espero mais um pouco Cê ainda tá novo, me enfrenta, já tenta, fica rouco, isso é teu máximo, eu tô rimando só um pouco Espera mais um pouco, se todo espera sentado, enquanto o dedo já representa no improvisado Aí pode sentar, aí pode esperar, que de mim hoje nessa batalha cê não vai ganhar Enquanto eu espero sentado, com o corpo me diz uma poesia, sabe com certeza recupera a energia Olha o passado, me bate a nostalgia, enquanto em vez de palhaço, tu tinha tuas poesias Olha só, batalhando comigo, falta desde 2010, que meu rap tá em alta Então, eu quero que eu tô rimando, e aí moleque doido, você rima tricotando Acha que rapinha tem motivo pra se orgulhar, o latino sempre tá na mídia, não é motivo pra comemorar Olha só, o que que eu faço, sei quem que eu tô narrando Cê fala do latino, e o problema é seus, fala dele porque você vem latim aqui no museu Afinal, tamo na rua, cala a boca, seu babaca, claro que eu tô latino, vagabundo é vira-lata Tudo de madame, nunca aqui vai me parar A clima é vira-lata, meu rap é o bicho, então parceiro, vai procurar as latas de lixo Hoje o vira-lata vai comer dessa ração A porra, mano Batalha foda, mano Não vou nem ver a votação, porque pelo que eu vi aqui nos comentários Quem passou foi o Deja Bastante gente achou injusto o resultado E vou me manifestar aqui sobre quem eu acho que ganhou todos os rounds, né No meu ponto de vista, cara O Zen Ganhou essa batalha de 3x0 Você fala, 3x0? Calma, emocionado, não me xingue, não fale merda Eu vou explicar round por round Mas já adiantando que eu achei que ele ganhou de 3x0 Primeiro round, ele fez um ataque 100% freestyle Aí vai vir alguém assim Mas batalha, você tem que atacar o adversário De onde vocês tiraram isso? As pessoas já tem uma concepção errada de batalha Não necessariamente você precisa atacar o adversário É opcional O que tem que ser feito é Se a pessoa te atacou Obrigatoriamente você tem que responder Porque se você não responder Você demonstra fuga, né Aí você mostra que você não tá conseguindo responder o que o cara disse Mas não necessariamente você precisa atacar a pessoa Você pode fazer ali Seus 30 segundos de freestyle Falando de diversos temas Relacionando a pessoa de uma maneira que não seja pessoal Ou algo do tipo Enfim, é livre É freestyle, né Então assim Você pode fazer o que você quiser Você não precisa atacar E o Zen, ele fez lá os 30 segundos dele Abordou alguns temas E o Deja respondeu Pouco do que o Zen falou Ele usou muito mais Daquilo que era casual Daquilo que era Hoje em dia a gente considera clichê Claro que na época Não dá pra falar que era clichê Mas algumas rimas que o Deja mandou No primeiro round Eram Se assim Se mandasse hoje em dia Ninguém ia gritar Mas porra 2015, né Eu não vou avaliar Como se fosse uma rima clichê Eu vou avaliar Como se fosse uma punchline lá, né Só que Ele fugiu Desses temas que o Zen abordou O Zen não atacou o Deja Ele fez 30 segundos de freestyle Mas ainda assim Tudo aquilo que o Zen abordou O Deja não respondeu em grande maioria Por isso eu achei que o Zen ganhou o primeiro round Também ele foi Mas ele fluiu melhor, né Ele fez ali os 30 segundos dele rimando E o Deja deu umas capengadinhas ali Ele ganhou mais por uma questão Acho que de resposta mesmo Que geralmente o round de resposta Ainda mais nessa época 2015 Era muito difícil você ter um 2x0, né Então Por isso que eu acho que ele acabou passando Primeiro round Mas pra mim o Zen já tinha ganhado atacando Aí o Deja fez um ataque muito melhor Do que ele fez uma resposta O ataque do Deja Foi bem melhor do que a resposta Foi um bom ataque E o Zen Tava meio que perdendo O começo do segundo round Mas aí da metade pro final Ele conseguiu surpreender E conseguiu na minha concepção Levar de 2x0 Mas assim Dá pra ver que Nenhum dos dois ganhou assim Nitidamente Nenhum dos dois rounds Foi uma coisa bem equilibrada Mas pra mim ainda assim O Zen ganhou de 2x0 Mas não foi uma coisa assim Tipo Uau Nossa, amassou Não Foi bem equilibrado Foram Foram pequenos detalhes Que fizeram Achar que o Zen ganhou de 2x0 No terceiro No terceiro Aí eu já vejo Nitidamente a vitória do Zen Por que que acontece Foi uma batalha boa Os dois mandaram Respostas fodas Punchlines Do caralho Os dois se responderam O bate e volta Ele acaba jogando mais Pro pessoal ali Mais pra ideias Que você tem que atacar o outro Não é que nem o 30 segundos Você é livre Pra você fazer o freestyle O bate e volta Acaba jogando um contra o outro Só que ainda assim Eu achei que as respostas do Zen Foram muito mais Criativas E eram mais diretas Daquilo que o Deja abordava Eu achei que o Deja Ele pegava às vezes Algumas coisas do que o Zen falava E fazia coligações Com outras coisas Que ele tinha uma punchline Não tô falando Que ele decorou Jamais O Deja é um dos caras Que eu mais admiro No cenário de batalha Já dizendo isso também Porque teve uma batalha Que eu reagi Leozinho e Murica E teve um cara Que comentou assim É impressão minha Ou você Não gosta muito Das limas do Murica Murica, parça Foi vendo o vídeo do Murica Que eu aprendi a intercalar O Murica é um dos MCs Que eu mais admiro No DF no geral, cara Tem tantos aqui, mano Tem tantos, mano Então assim Tantos caras do DF Que eu admiro Que não tem nem como Isso porque o Deja Na verdade Acho que ele não é do DF Ele era de BH Eu acho, não é? Acho que ele mudou pra DF Depois mudou pra não sei Acho que foi pra Goiânia Goiás Eu não sei Eu não sei Eu não sei Sei que os caras zoavam Falando que ele não era do DF Mas como se fosse Tá no museu Então é DF Mas assim É um cara que admiro muito Tudo que eu tô posicionando aqui Em relação a essa batalha Não é nada pessoal Contra o Deja Então pra mim O terceiro round O Zayn conseguiu ser um pouco Acima do Deja Por isso ele ganhou de 3x0 E não foi só eu Que pensou isso também Não que isso seja parâmetro Pra alguma coisa A maioria Pensar uma coisa Não quer dizer que ela tá certa Mas Muita gente também achou Que o Zayn ganhou o terceiro Não tô nem falando Dos dois primeiros Mas o terceiro Muita gente achou Que o Zayn ganhou Mas também tem um comentário Muito legal que eu concordo Tem muita gente elogiando O Deja na parte da dicção E o modo como ele traz as rimas A presença dele A dicção dele O modo como ele impõe As rimas dele é muito boa Talvez tenha sido isso Que Possa ter feito com que o Deja Tenha ganho do Zayn Porque é a plateia que votou Então a plateia Ela vai muito mais Por aquilo que ela Sente Por aquilo que ela Vê como mais forte Do que pela técnica em si Ainda mais uma plateia Que É composta por Pessoas que não são MCs Eu falo isso porque Eu organizo por muito tempo A batalha Dona Rosa Hoje ela não tava funcionando mais Porque a gente tá em pandemia Não sei se ela vai voltar Mas Quando eu organizava O que eu sentia Dona Rosa Que as rimas eram muito boas Por que que eram muito boas Porque a plateia Dona Rosa 90% composta por MCs E o MC Ele tem um julgamento maior Então assim Os MCs que rimavam Dona Rosa Tinham que rimar De um jeito Mais Sabe Tinha que rimar De uma maneira mais aprofundada Do que superficial Porque quem tá votando É MC Quando a gente tem uma plateia Maior Que acontece por exemplo Na aldeia Uma plateia que a maioria São leigos Ou que são pessoas Que não são MCs Geralmente aquelas coisas Mais Mastigadas Aquelas coisas mais básicas Arranca um grito Então assim Vou dar alguns exemplos Pra vocês Não tô atacando os MCs Que eu vou mencionar aqui Mas por exemplo Quando o Zulusão fala Quem tá rimando É o Zulusão Tipo É uma rimão Tipo Básica Não é Um fatality A plateia vai ao delírio Ou por exemplo Quando o Kant fala lá Quem é o maior campeão É uma coisa tipo Básica A plateia vai ao delírio Vamos ver mais uma Pra não falar que eu tô Falando só dos famosinhos Um speed flow Qualquer pessoa que chega lá E manda um speed flow O bagulho vai ser O próprio Black Se falar alguma coisa É muito difícil O pessoal nem vai entender nada E vai gritar Então assim Existe essa questão do público Esse público aqui No meu ponto de vista Por ser 2015 ainda Acho que era um público mais Aquele público ainda mais Realmente É Emoção do que razão Na hora de avaliar uma batalha Então O Dejai Ele tem realmente Mais presença que o Zen E o modo como ele passa as rimas É uma energia um pouco maior Mas não porque o Zen Não tem a presença Mas porque o jeito do Zen rimar É um jeito mais técnico Você avaliar O Zen rimando Você vê o quanto ele tem de técnica E o quanto ele É foda Porque o bichão Não tem suporte Mesmo que as vezes A rima não tenha Não fique tão legal no final Porque As vezes Não foi uma terminação Muito legal Mas Ele faz de tudo Pra se desafiar Você vê enquanto ele rima Que ele evita usar suporte Ele simplesmente vai falando Vai falando Vai falando Isso é muito legal Ele é uma das poucas pessoas Que faz isso atualmente no Brasil Então Pra mim o Zen é um dos 3 a 0 Muito foda Também vi que ele criou Outro canal lá no Youtube Acho que é Manual do MC O nome do canal Não me recordo Mas estou acompanhando Já acompanhava o canal dele lá Que era Zen no caso Que era as reações Mas estou acompanhando as reações Também no outro canal Zen é muito brabo Cara Ele é um dos caras Que eu respeito muito Inclusive tem uma foto No Instagram com ele Com o Vic Esse dia Eu pude ver essa batalha Zen vs Vic Ao vivo Cara Que privilégio que eu tive Cara muito humilde E o D.A. ainda não tive a oportunidade de conhecer Mas tenho certeza que é um cara muito humilde também Muito merecedor de tudo Dois monstros Duas lendas Duas lendas Cara Comecei a ver batalha Esses caras estavam lá Quando eu comecei a ver batalha Então Tenho nem o que dizer Lendas Pra mim 3x0z Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Segue no Instagram Bruno Balweb Que vocês vão me ajudar muito E vai lá na comunidade Que eu deixei Uma Um espaço Pra vocês fazerem perguntas Pra eu responder No freestyle É isso rapaziada Tamo junto Satisfação E é nóis Amém